Mas para vos dizer que na minha experiência posso-vos dar N histórias de comportamento feminino que eu gostaria que fosse debatido entre as próprias mulheres e que não sinto que existe sequer a honestidade e a sinceridade da mulherada para falar sobre estas coisas fora da posição de se vitimizarem a toda hora porque existem muitas predadoras por aí aliás, vou-vos dizer existem imensas predadoras por aí a quantidade de homens que foi abusado sexualmente por mulheres e que nunca dirá nada é exorbitante e nunca dirá por causa dos códigos da sociedade